Oi meninas, então, meus favoritos do mês de março Visual novo, cabelinho novo Esse é meu, tá? Então em relação ao solteio eu vou fazer essa semana, tá bom? Essa semana sairá o resultado da linha do... Os favoritos do mês de março, um pouquinho atrasado, mas desculpa, tá bom? Demaclante foi a dupla da Origins, tá? O Demaclante, o tônico, vocês já sabem Então foram eles Produto para o cabelo, eu separei só um, tá bom? Então, que foi esse aqui, tô usando bastante esse da Moroccanoil Que é aquele, é o Glimmy Shine Spray Pra dar brilho no cabelo, ok? Base foi essa, a Toche Eclé, isso é o Lohan Ela, favorita Prime foi esse aqui, o Prime Time, da Belly Minerals, tá? Ele é assim, ele é ideal pra quem tem pele oleosa Realmente, ele funciona, ele deixa a pele bem, bem sequinha mesmo E ele vai ser muito, muito bom pra mim usar Minha pele é mista, pra quem não sabe ainda, minha pele é mista Não usei muito, favorito Pó, foi esse da Criolão, tá? Muito bom, é um pó translúcido Já falei dele aqui, assim Não consigo, é... Não consigo parar de usar esse pó Ele é muito bom Assim, ele é um pó translúcido Que tira a oleosidade da pele Dá uma clareada na pele Ele não craquela Ele é um pó translúcido Mas eu já usei pó translúcido Assim, que ele... Ele não deixou um aspecto muito bom Sabe? Ele não deixou, assim, um aspecto muito bom Como este Então, esse favorito Intercalei com esse pó Eu nunca falei desse pó aqui, sabe? Mas eu uso, assim, ele muito, muito, bastante Linha aqui, olha E, assim, esse pó Ele é um pó mineral Ele é um pó... Aqui diz um pó magic Magic power mineral E, assim, eu já estou, assim, desesperada Porque eu já fui comprar esse pó lá onde eu comprei E eu não encontrei mais, gente Mas esse pó, realmente, ele faz, assim, mágica Mágica! E olha o estado do coitado Poverela, olha aí Só o buraco Mas esse pó é, assim, incrível Acho que essas bolinhas aqui que dão esse efeito Fantástico Quando você coloca, sabe? Eu passo... Eu preparo a minha pele, hidrato Passo todos os hidratantes, enfim E depois eu venho com esse pó E coloco só o corretivo Pronto E eu coloco o pó Gente, assim, disfarça tudo, tudo Deixa a pele muito, muito perfeita Muito, muito bom Pena que eu não sei se eu vou encontrar esse pó de novo, né? Tenho que procurar O bronze foi esse da Guerlain Essa joia aqui Isso aqui é uma joia, meninas Assim, dá... Ele faz um contorno Faz uma pele bronzeada Magnífica Esse aqui da linha Terra Cota As quatro estações, né? Que você pode usar o tom no verão, inverno, enfim Então, olha Tenho uns dois tons aí mais escuros Abaixo é os dois tons mais claros E totalmente mate E o Laguna da Nassi E esse aqui pra mim é o top Muito, muito bom E deixa um... Assim, sabe? Uma cor linda, linda Contorno Pele bronzeada Perfeito Indico, super indico Corretivos Corretivo foi essa paletinha aqui da MAC, tá? Que são aqueles seis corretores, né? Concila Corretores Nesses seis tons aí Amarelinho Que é pra camuflar O rosinha Pra camuflar a olheira É acne Não é? Então são corretores E é muito boa essa paletinha Gosto bastante dela Eu fiz resenha dela lá no meu blog Demaculante às vezes também Eu uso esse aqui O Bioderme, tá? Ele é muito bom Ele é para peles sensíveis E sempre eu tô usando ele também Este demaculante não pode faltar Ah, esqueci Outro produtinho assim Para os cabelos Que eu usei Assim, que eu fiquei Sabe? Que eu tô assim Muito encantada com ele Que é esse aqui da Swascos Que é aquela linha de tratamento Da ABC É um antitérmico É um levinho Tá? Para finalizar o cabelo É para tratamento, né? Para cuidar do cabelo Eu tô gostando muito dele Ele dá um brilho bonito no cabelo E sem contar que protege, né? Da temperatura Blush Eu separei três, tá? Que eu sou assim Louca por blush Não é? Eu sou louca por blush Que foi esse aqui da NYX, tá? Que é o Mosaic É daquela linha Mosaic Ele é o 08, olha Eu acho assim Que esse blush Ele é para aquele momento Que você também não sabe O que passar Você fica indecisa Que blush Que blush Que vai ficar bem, né? Na maquiagem Então é um coringa Que sempre salva, sabe? Na hora da indecisão Então assim Você passa assim, olha Tom assim Bem Bem discreto Muito lindo, sabe? E o outro foi esse da MAC Foi este Esse da MAC Essa cor aqui, olha Lindo também Também usei Outro também Que foi da paletinha Daquela paletinha assim Ai, meu Deus Da Naked A Flashd Foi esse aqui Favorito E também iluminador Esse mês, assim Eu não usei muito iluminador Não usei muito Mas assim O pouco que eu usei Favorito Foi esse aqui Usei Batom Foi esse aqui Da Dior Da linha Addict Muito lindo E o outro Foi esse aqui Da MAC Foi esse da MAC Olha Esse bem Bonitão aqui Lindo E o outro Foi este Lindo O outro também favorito Foi esse Da Benefit Usei como é Batom Iluminador Usei tudo, sabe? De tudo eu usei Desse aqui Eu usei tudo Como batom Usei como iluminador Tá? Então foi esse aqui Meu favorito Também Ficou Como favorito Máscara para cílios Foi uma máscara Que eu estou usando Gente Eu estou gostando Já falei dela aqui Também Mas assim Ela é muito boa Pelo preço Pelo preço dela Ela cumpre o papel Muito, muito bem Assim, sabe? Essa máscara da Essence Muito baratinha E que faz um efeito Assim, incrível Sabe? Pelo preço Que ela custa Né? Então Muito boa Super indico Meninas Aí, olha E ela é assim Olha Ela tem essa flexibilidade Assim Olha A cerdinha dela Olha isso aqui Olha Dá volume Alonga Acho que eu já falei Dessa máscara aqui E é muito boa Vale a pena Comprar essa máscara Porque ela é muito Com preço Muito, muito bom Vocês vão encontrar Essa máscara Acho que na Na lojinha da Drica Matheus Ela deve ter Essa máscara Delineador Foi esse aqui Da Criolã Tá? Muito bom Pra usar esse delineador Você tem que molhar A pontinha do pincel E aplicar Tem nem o que falar Criolã É Prime Foi esse aqui O Prime Potion Gloss foi esse aqui Da Lancome O Just Up Tem um gostinho Assim de caramelo E ele dá um Assim um efeito molhado Muito discreto E assim Para que Ele dá assim Um pouquinho de Sabe? Ele gruda um pouquinho Não é muito Assim Para mim não é um problema Mas para quem não gosta Não é então Não é uma boa pedida Ele é fofo Muito bonitinho Ele é muito E o que eu gosto Dele Assim Principalmente É a hidratação Ele hidrata muito bem Isso que eu gosto Nele também E para as mãos Assim não pode faltar Também Este aqui Da Mavala Muito bom Assim Para as cutículas Quando a minha Quando a minha mão Está assim Ai Help me Help me Help me Help me Aí eu uso aqui Ó Mavala 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 nela Mavala na cutícula Deixa a ma... Deixa a mavala Deixa as cutículas Assim Sá bem... Bem macia Sombras Sombras Gente Eu separei a minha paleta Da Inglot É esta aqui Para quem não sabe Essa paletinha Eu montei Ela é em 20 cores Tá E assim Montei Assim ao meu gosto Montei toda essa paletinha Com 20 cores Tá Então foi esta aqui Favorita Pincel Eu separei este aqui Da Rio Techniques Tá Ele é muito show Eu uso para contorno Tá O que eu gosto Eu uso ele mesmo Assim para contorno E ele vai assim Na medida Na medida certa Sabe É E eu amo Este pincel E também você pode Estar aplicando Iluminador Na boa Assim Mas eu prefiro Eu uso ele mais assim Para contorno Favorita também Foi a minha Beauty Blender Maravilhosa É assim Para dar acabamento Né Dar aquele acabamento A Beauty Blender Ela só pode aplicar Base líquida Tá meninas É Para quem não sabe Né É Mas assim Você não pode estar aplicando Aquelas bases Como a Estudifique Sem Pó Jamais Não pode aplicar É Base em creme Né Não pode passar Porque ela vai manchar Toda Sabe Não vai sair Vai ficar toda manchada Tua esponjinha Então ela é especial Para bases líquidas Sabe Então muito boa Dá um acabamento Na pele Deixa a pele Bem uniforme Perfume Assim Favorito Eu separei um Coco Noir Da Chanel Tá Favorito Estou assim Estou amando Esse perfume Ele é muito bom Para quem gosta Do Mademoiselle Com certeza Vai se apaixonar Por esse aqui Também E assim Ele lembra muito Mademoiselle Só que ele Vem com notas Amadeiradas Então é um perfume Assim mais Sabe Assim mais Uau Eu fiz um post Desse perfume Lá no meu blog Quem quiser dar Uma olhadinha Quem está querendo Comprar esse perfume E quer saber As notas Eu falei lá Sobre as notas Desse perfume Então vai dar Uma olhadinha Lá no meu blog Ok E outro favorito Assim Que é acessório A minha Tango Teaser Que é aquela escovinha Eu já falei Também Dessa escovinha Lá no meu último Vídeo de Comprinhas Tá bom Então essa escovinha Aqui Que ela ajuda A desembarassar O cabelo Desfazer os nó Do cabelo É muito boa Para quem tem cabelo fino É Que mais Ela promete Diminuir a queda Do cabelo Então já falei Dessa escovinha Assim que eu estou amando Sem contar Que ela é uma fofura É um charme Não é Se carregar Uma escovinha Dessa na boca Então meninas Foram esses Meus sobritos Do mês de março Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Meu cabelo O que vocês acham Do meu cabelo Beijo Tchau Até o próximo vídeo